Chegou a skin do Dino, o Gabuga no Free Fire e eu e o Renan vamos tirar aquele x1zinho de cria valendo milão Eu tô com meu dinheiro em espécie aqui ó, 100, 200, 300, 400, 500, eu tinha ganho o último x1 aí, os outros 500 eu já tô rei né, então acabou sobrando isso daqui O Renan não tem dinheiro em espécie, o meu dele vai ser no Pix O meu vai ser no Pix Mostra a conta aí pra ver se o dinheiro tá, se tem dinheiro pra pagar no Pix Não, a conta bancária eu não mostro não Mostra aqui pra mim, mostra aqui pra mim Não, pra você eu posso mostrar então, pra você eu mostro aqui Aqui ó a conta bancária Tá, tem dinheiro pra pagar, então tá tudo tranquilo Aí tá tranquilo Então vamos lá, botei meu Uga Buga já Vou dar aquela reboladinha, vou dar aquela fuga E o Teiguinho aqui se aguarde Salve cachorro, pra quem tava com saudade do salve cachorro eu já lancei aqui E se liga ó, esse Uga Buga, você dá uma reboladinha com a Anitta ó E se liga como que ela fica, ela rebola em cima do Dinozinho véi Eita pai Aí o negócio não sei né galera, você fica Aí a famosa galopada que ela dá Ela dá a famosa galopada em cima do Dinozinho, que eu tô de Anitta, você tá do que? Eu tô de Anitta também Aí então, tô de Anitta, que ela dá aquela famosa galopada Ai calma família, que eu tô Oh calma, calma Que eu tô com uma movimentação nova que eu peguei lá com o 2-9 Não precisa nem tacar gel pra matar os malandros É, quando é round de deserto Então fica aí então Então fica, que você vai tomar uma só Aí família, calma, calma Que o pai não conseguiu Minha cesta tá passando, calma vilão, calma Calma que minha cesta tá passando Que o pai não conseguiu dar uma treinagem na ilha Que eu não fui liberado, não me deixaram de treinar É, não deixaram escambar, o que eu deixei sim Não me deixaram Ai caraca, só tá saindo Oh, você não tá atacando gel, você vai tomar uma tio Você tá querendo pagar muito de malandro pra cima do chefe aqui Eu vou tomar uma, ó Você vai tomar uma Podia ser sexta-feira, mas eu não vou tomar uma não, vou descansar É, vou descansar Não vou descansar, vou descansar Vai, toma na boca aí, ó Vai, querendo ficar de nos agios Toma aquela reboladinha da Anitta, ó Eita Que quem gosta dessa reboladinha é o famoso Dino aqui, ó Que ele tá se acabando Mas se a gente fala que quem gosta dessa reboladinha Eu mando no bruseiro Ah, deve gostar também, né, ué Aí eu já não sei, né Aí já fica como um malandro lá, né Só sei que ele chegou e falou assim Ah, como é que é, meu amor? Tô morrendo de saudade, tô morrendo de saudade É, então Então se você tá com saudade é porque, né Ó, já lançou aquele bandeirão E aí eu dou aquela skinzinha, família Do troca-troca, ó Será que vira mulher ou vira homem? Ah, não, virou homem, ó Pera aí que eu quero voltar Ih, pegadas Porque eu vou voltar que o bagulho é do bug Cuidado aí, hein Cuidado aí Que eu já vou vir aí, ó Que o Dino tá correndo até mais rápido, assim Porque a Anitta tá pedindo Ela tá pedindo com carinho aqui, ó O Dinozinho já vem correndo mais rápido O Dinozinho vem agachado Vem, vem, vai tomar uma Calma aí, dois carpas aí, malandro Que bagulho vai tomar uma? Vai falar que o outro vai tomar uma, ó Vai tomar uma Já rilei, já rilei, malandro Já rilei Ah, rila Pode rilar à vontade, pá Já rilei, ó Vai tombar Ai, que é a Mag-Mag Que é a Mag-Mag, porra Ai, sai daqui Você fica me fechando Que é a Mag-Mag Belga do capa Tomou a Mag-Mag Mag-Mag A reboladinha, ó Que o Dino, ó Toda vez, todo final de round O Dino quer a reboladinha, entendeu Que o Dino tá pedindo Que o Dino tá pedindo Que ele corre até mais rápido Mas fica engraçado, família Que eu já até vi uma fantasia dessa Pra comprar na vida real Que basicamente a tua perna Vira a do Dino E a fantasia em si Tem uma perna Que fica meio que jogada Assim por cima Mas a tua perna É as pernas do Dino, né Sim, sim, sim É que esse Dino aqui Tem rabo só, né Então Ah, não, tem perna também, né Ele tem perna também E aí tem umas pernas fake, né Que é da Anitta Foi o que eu acabei de explicar, né Que as pernas fake Parece que você é muito malandro mesmo Que você é muito avançado Não entende nada Não entende nada, ó É Já chega aqui na jogatina Já chega aqui na playzinha Vai Que o pai tá de colete 3 K3, desert Deserte Tá com tudo aqui Pra te estourar o buco Ah, vale sim, vale sim, malandro Aqui não é apostadinho de pro player, não Aqui é apostadinho da 06 Apostadinho pobre louco Aqui, ó Toma Toma a tua, hein Apostadinho pobre louco Então assim não vale barret Então é cada uma Venha Ai, receba Vai Que eu sou luva de pedreiro E você é a Anitta de Jesus Eu tava falando receba E você só tava recebendo Depois Ai, ai, ai Vai, recebi então Recebi, ó Depois tomou só uma Igual a Anitta de Jesus Tomou só uma Que o Brasil inteiro odeia ele Que isso, ó Se ele vai te processar, hein Tá falando que o Brasil inteiro odeia ele, ué É mentira Ah, toma cuidado É mentira Toma cuidado que eu não Eu não falei nada não, Alan de Jesus Eu não falei nada não É mentira Não tô do seu lado Mas eu não falei nada não Que eu não quero pagar advogado Ah, eu também não quero pagar não Eu só falei que o Brasil inteiro odeia ele, ué Ah, eu não quero pagar advogado Que isso tá recebendo Ah, ele não recebeu Ele não recebeu o dinheiro do Luva Não sei, né, ué O cara tem a agência dele Ah, agora não sabe, né Agora não sabe mais, né Ué, assim que funciona, ué Aí, ó Assim que funciona Já vamos liberar aí a playzinha Que o pai já chega naquela função Eita, eu pensava no nome de outro Outro influenciador digital aí Play Eita É cada um a play Play até Ai, tô Ó o louco, malandro Vai, ruxa então Pode ruxar então É, vai, vai Pode ruxar Vem, malandro Pode vim, pode vim, vai Pode vim, vai Ai, vai vir por cima então Pode ruxar Ai, filha da mãe Toma aí um, dois, um na tampeta só Vai Acho que começou tirando onda Já, acho que começou de cria Deixa eu até botar outro fone aqui Eu não quero mais ouvir baboseira não Agora eu quero dar fuga Baboseira Quem fala é o teu tio Aquele corno Aquele corno, eu, hein Então teu tio é corno? Meu tio é mesmo que o teu, malandro É, aquele corno O corno não é o errado da história não O errado é o que trai, ué É, ué Aquele corno Mas seu tio sabe que é corno, ué Seu tio tá sabendo já Que o bairro inteiro contou pra ele, ué Que o bairro inteiro contou pra ele, coitado Que o bairro inteiro contou pra ele, ué A gente tava maluco Não sei no teu tio, ué A gente tem tio, velho A gente só tem tio Ué, mas o marido da tua tia é teu tio, ué Assim que funciona, ué E que marido da tia Marido da tia não, ué Ai, ai E só tem uma tia que tá casada hoje em dia Então, ué Você já sabe A família já sabe o que o velho do carro tá falando, ué Eita, não, não Eu ia querer saber de tirar a satisfação depois, ué Esse daí não, esse daí Esse daí eu não tenho nem contato direito Ai Já vai tomando, já vai tombando Você gosta de mag mag? Você não gosta? Vem, vem, vem Que o pai tá de P40, caramba Que eu tô de P40 Que eu sou raiz, eu sou raiz Ah, que P40 Foi só a época que o gato chamava os players de pratina, meu Essa época da P40 aí é da época que o lado de Corinha ainda jogava competitivo É, ué Eu tô nessa Vai Venha Ai Venha Essa é pra você separar a pizza pra dar duas, velho Que é a P40, que é a P40 de cria Ai, família Tô com uma vontadezinha de puxar uma baobal O que é que vai puxar uma baobal? Vai puxar uma baobal? Tá maluco? Vai puxar uma baobal? Puxou uma carga extra, então Tô com uma vontadezinha de puxar uma baobal aqui, família Que aí o velho do capa já fica louco E a carga extra que virou só de drop? Acho que a rapazada curtiu essa mudança É, lógico, né Essa carga extra aí é muita apelação Pra gente ficar segurando o dedo É, tá achando que é free fire o quê? Segura o dedo a peito, meu Free fire 2012, tá ligado? O que é do M12? Nós não tinha nem fritas É, ué No free fire quando não tinha nem bigode ainda Nem bigode? Não tinha nem bigode, nem barba E aí, não tinha nem bigode? Não tinha nem barba Vai, vai Vem que eu vou jogar no seu bigode, então Doga do capa Ai, família Doga do capa pesava 45kg nessa época Ah, vai dar 45kg E você pesava 47kg, então Se liga Na época que o belga do capa pesava 45kg Se liga 45kg não, até menos Acho que uns 43kg nessa época aí Não, 43kg O belga pesava Na época desse free Você já não era desse jeito não É, ué Que o menino era mais magro que o Dionys Esse jogador da Laude Aí que é bom, né, Teguinho Aí que é bom, né Acho que não era não Que o cara era mais alto, assim, ué E dá uma Tem um peso a mais Os osso preenche, assim Ah, os osso preenche? Preenche Ah, sabia disso aí, não Mas na moral, família Eu curti demais essa skinzinha do Dinuzinho Eu lembrei daquela delas antigas do Play Hard Que ele usava a skinzinha do Dino, ó Ele que vai curtir dessas Aí, ó, já vem jogando gelzinho na cara Venha, venha, venha Toma Toma, Valandro Vai, vai, vai Vai, vou dar até aquela emboladinha aqui, ó Que o Dinuzinho tava pedindo Eita O Dinuzinho gosta Tá uma fuga Eu ainda faço uma piada dessa Daqui a pouco o belga do capa Vai querer sair Vai querer ser retirada Vou deixar o dinheiro Mas pra eu ver essas coisas aqui Eu não tô sendo pago, não Tô sendo pago pra jogar, só Você não tá sendo pago pra nada, não, pega Tô sendo pago pra jogar, só Você não é empregado pra tá sendo pago pra nada, não, velho Tô sendo pago, sim, malandro Tô sendo pago Se não tão pagando seu salário O problema não é meu O meu tão pagando certinho, é Tão pagando seu salário? Tão pagando certinho Ah, então tudo bem, então, né Já que tão, né Então você tá sendo Então eu sou luva de pedreiro E você é o Alan de Jesus Nessa relação, então, né Meu salário tão pagando certinho Eu sou pro player Pro player Você é pro player? Sou pro player do... Você é pro player? Tá maluco Quantos títulos que você tem? Título? Tá maluco Deve ter mais título que o... Como é que é que zoa? Que o Manucerol na carreira dele Que só ganhou o diário Mas que ele não joga os camp, né Fica difícil Ai, família Toma, só Ai, família Só botadinha, ó Um gelzinho meio de lado, família Só botadinha Já posso fazer a minha clipadinha pro Insta É, matando o próprio player Belga Renan aqui, né Já vou fazer a minha clipadinha pro Insta Muito peso É, hoje a gente tá em alta Esse negócio de postar a clipada Hoje a gente não tá tão em alta, mas, né Não, não, rapaziadinha Deu uma pausa Antigamente, nem Eu lembro que, como é que é? Da cruz, era só clipada com a senha invejada É, isso é, meu Que isso, que aquilo Agora só fica querendo pagar de galãzão, né De galãzão? É, ué Eita, paga de galã ainda? Sim, sim Eu não acompanho, não acompanho Rapaziada tenta pagar Tenta dar uma pagada, assim Só lembro desse da cruz aí Da época do 20XT da tropa Ah, sim, sim Tava com a fama de talarico, assim Famoso talarico Tava louco, né Bons tempos, bons tempos, realmente Agora vamos dar aquela pitadinha Mas até aí, ué Os caras é conhecidos, assim Querendo ou não, né Tipo, deve ter uma amizade É, tem que seguir a filosofia Do Boca de 09, eu, hein É, do Boca de 09, né, meu É, eu, hein Boca de 09 que, pô É o novo filósofo do momento Tem que seguir a filosofia do 09 Boca de 09 Tem 10 anos de experiência Quer dizer, 10 séculos de experiência Vocês que não sabem Toma aí, ó Tão rápido que o menino é Vem, vai pra cima, então Ah, que que é isso? Vem, então vai, o malandro Toma Vem de boca também? Cai de boca, pega Tava só o pó, malandro Aí não dá Vem de boca no pai aqui O dinozinho vem e arrebenta, né É, família que nem Seu conhecido assim Tem uma namorada bonita Terminou Aí ela ficou, aí tava livre assim É, deu uma moralzinha assim Você vai pra cima Vai ficar de mimimi Vai ficar de mimimi? Vai pra cima Você é conhecido só? Eita Você é colega? E se é namorada ainda Vai pra cima mais aí Você tá namorando ainda Vai pra cima mais ainda Por quê? Porque você pensa assim Quando ela tá solteira igual Se uma mulher vai lá Tá namorando muito tempo Tá namorando 5 anos Depois termina Quem que vai dar em cima? O tanto de cara que não vai dar em cima Um monte, né Agora enquanto tá namorando Quantos caras dá em cima? Poucos, né É, aí vai pra cima, né Aí tem que ser namorando mesmo, né Belva do Cabo? Coisa boa É brincadeira Não, namorando não Mas quando termina assim, ué Não, tem que ser namorando Pega, que aí os cara não dá em cima Quando tá namorando É, né É quando tá namorando mesmo, ô vilão Mas aí é meio complicado, né Não, é quando tá namorando Toma aí, ó Só vermelho Se é isso que você segue aí Então você fica aí, ó É quando tá namorando mesmo Que tem que ir pra cima, ué Depois se ficou solteiro Aí a concorrência aumenta Enquanto tá namorando A concorrência é um só Aprendi com boca de 09 Lá no podpá E aí é um só E quanto mais tem um namorando Mais deslechado o cara vai ficando Ah, não dá mais tanta atenção Assim É, vai ficando Não faz a boa assim Aí chega a sua hora De entrar pro ataque já, né É isso aí, família Segue a dica aí Segue a dica do bocadas Que não é da 0,6 não Porque a 0,6 nunca fez isso É, nunca fiz isso aí Porque eu já tô Eu já tô casado há 3 anos, família Ai, família Toma, vai Tá casado há 3 anos E ainda vem de boca desse jeito aí Ainda vem de boca, assim Ainda vem de tirar com os irmãos, ó Ainda vem de boca Não ganhou nem Não ganhou uma experiência Veio de boca, assim, ó Só tomando aquele capa Não ganhou o quê? Não ganhou uma experiência Só veio de boca, assim Só tomando aquele capa Não tô entendendo Quer 3 anos de frifas já, teguinha? Ah, não Tô 3 anos que eu tô casado Que 3 anos de frifa Então, mesmo tempo que você namora Você tá de frifa já, ó Até mais de frifa Eu tô mais tempo de frifa, ó Até mais de frifa, ó Tô mais de frifa Então, ainda vem de boca ainda Eu já joguei Pra você ter noção Eu já joguei 5 mil horas de frifa Onde que veio isso, né? Não veio, ué Do Brasil Que eu sou o cara mais bugado Ai, família Tô dando mag 7 Aí não dá, né, amigo? Nossa, não vale deserto assim, não Se matar, você vai ver Toma Tá desqualificado É, tá desqualificado o escambal Que aqui é x1zinho de louco Que é da 0,6, pai Que é da 0,6 Vale tudo, ó Que é igual luta de rua Vale tudo Ah, tá aqui Eu nem vi, velho Igual luta de tudo Vale tudo Pega de lado Nem apita É, pega de lado Ai, canica Ai, caniquinha Vai dar essa tampocinha, família Tamborzeira Ai, família Toma Ah, puxa essa deserta Ai, vou nem falar Onde você tem que engatar Essa deserta Ah, vou engatar Na tua cabeça, malandro Vou nem falar Que você tem que engatar Essa deserta Vou engatar Essa desertezinha Na tua cabeça Ai, canica Venha Venha agora, vai Bota a cara Bota a cara Vai, malandro Vai Tá fugindo, né Tá fugindo Tá fugindo Vem que o Dino Tá correndo mais rápido Canita tá pedindo O negócio vai ficando louco Já puxa a mag mag E toma Só capa, malandro Vai pra minha clipada No tico teco Toma bandeirão Matei o Belga Matheus Aqui, família Matei Nossa, que merda Coisa boa Se ele tivesse matado Turzinho Um cara mais baludo Agora matei o Belga Matheus Matei o Belga Matheus, família O maior jogador O maior jogador Aqui do apartamento dele Que mora aqui nessa residência Porque na residência Só mora ele e a patroa dele, né Então entra ele E a patroa dele Quem que é o maior jogador, né, Belga É, sou eu no caso mesmo É, então Tá do condomínio Se pá Se pá do condomínio Do condô também? Se pá do condomínio Não, do condô Tem um cara que joga aí, meu Que cara que joga? O cara do condô Aqui tem um cara que joga aí O famoso do Juninho 237, ué Você não conhece O que eu encontrei no elevador Falou que já pegou desafiante sete vezes Ah, mas desafiante não vale nada Falou que já ganhou cinco diários Já ganhou cinco diários da guilda dele Quanto diários você ganhou já na tua guilda? Toma Ai, caliquinha Vai, você não faz uma Você não dá uma dentro, ó Ai, caliquinha Deserte aí, ó Eita Deserte de pagante Eita, malandro Parece que o Pix hoje é do pai, né Parece que é do pai O Pix é do pai, mas como não tem Pix, né Ah, já me dá o dinheiro já Ah, ó, tem duzentinho aqui Pode dar o resto, vai Não, não, não Pode dar aqui Hoje é sexta-feira Final de semana Por conta do Belga